Olha os carrinhos que ele cuida aqui, negado, olha, os carrinhos que ele ajeita aqui, olha, esse aqui ele goi de presente, olha, goi de presente agora, esse aqui, goi dele aqui, olha, goi do homem aqui, olha, ele pode nem aparecer aqui, a mulher dele não sabe, a mulher dele não sabe que ele deu o carro não, olha, ele quebrou a correia dentada, empenou as válvulas, esse aqui? É, a gente desmontou o meu cabeçote e foi para a retiva, aí tu monta tudo, faz tudo, é o único influenciador que não deixou a influência subir a cabeça dele, mesmo como influenciador ele continua trabalhando aqui, ele ganha o dinheiro de influência, mas também ganha o dinheiro dele ainda com os carrinhos dele, então ajeita quantos carros por dia? Na média de três, três carros por dia, três, bom danado, é o que tu aguenta, né? É, e quebra mesmo os teus carros, quando tu ajeita o pessoal faz? Não, a gente dá a garantia, motor de carro a gente dá um ano, os seis mil quilômetros rodados, o pessoal volta com dez dias? Não, volta nada, mas dá a garantia mesmo, quem ajeita é ele, olha, logrou a esquina, perdeu, é, olha, tu ganha isso aqui, olha, olha aí mesmo, olha aí, olha, louro vai acabar, dá uma, Esse cara é teu fã, cara, esse aí, vou que botou a direção, aí é o Lourinho, Lourinho da direção, tem dinheirinho ali, Lourinho da direção, esse Bob gosta do dinheirinho, ali é o quartinho dele, a casa dele é aqui, ele mora aqui mesmo, fica aqui mesmo, aumentando aqui, viu, Bob, ah, cê estava dormindo aqui, era? É, machucou o calor, hein, meu irmão, é aqui, é, cê é ventilador, é? Eu tinha ventilador com o cara de Deus também, ah, sim, aí tu dorme na rede, ele na cama, né? Eu na cama e na rede, aí ele é que dorme na rede, ele gosta de mim de rede, é? Que é o medo dele quando vem dormir, dorme aonde? Não, ela tá na casa, ah, sim, quando ela vem tu sai daqui, né? É, ah, sim, pelo amor de Deus, mas deixa o Bob dormir, os casal, olha aí, ó, motinha, essa moto é tu, é? É, não, é nossa, é de vocês, tudo é nosso aqui, ó, Tulao, ó lá, Tulao, ó lá, Tulao, que ele fez naquele dia o desenho lá, ó, lá é tu, ó, ali sou eu? Ah, cadê o braço? Foi o menino que fez, ó, o negado é foda, mano, dizendo que é oi, galera, ó. Aí, 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 galera, ó, as canelas finhas, filho de um ego, mano, fez eu, mano, que homenagem, mano, tinha que botar essa foto aqui comigo, ó, gente, ó, as pernas inchadas, ó, mano. Rapaz, não cresce por quê, né? Tô tentando, mas tá indo, mas tá difícil. Ah, aquele creme tá ajudando, viu? Tá, aquele creme, ali só se tu injetar. Roga aí um pó de café e traz aí. Ah, tá febendo a água já. Ô, saúde. O que é isso? Ah, vai. Saúde. Ei, rapaz, o que? Ei, ei, ei. Que louco, calma. Na metvilí, filho. Aí, ó, aí, ó, fez mesmo um cafezinho, como foi, rapaz, hein, não? E LG, não, que o cara...